Oi gente, eu sou a Fernanda, cabeleireira aqui do Jaque Janine. Hoje estamos aqui com a Aline. Oi gente! E a Aline, como vocês podem ver, tem um processo de alisamento. E hoje a gente vai estar testando um produto novo, da Nova Muriel, chamado Bambuliz. E eu vou mostrar o resultado pra vocês. Vamos lá? Bom gente, o primeiro passo é o shampoo. A gente vai higienizar o cabelo da Aline agora. Lembrando que, tão importante quanto lavar, é tirar todo o excesso do shampoo. Tá bom? Porque senão isso causa algum tipo de escamação no couro cabeludo. Então é importante enxáguar bem depois desse produto. Gente, agora que a gente já lavou o cabelo da Aline, é importante sempre tirar toda a umidade da água. Porque a água acaba diluindo qualquer tipo de produto. Então sempre que a gente for aplicar uma máscara, um condicionador, é importante secar bem esse cabelo. A segunda etapa agora é a máscara. É um composto de aminoácido excelente pro tipo de cabelo, no caso que esteja alisado. E agora que a gente já tirou toda a umidade desse fio, ideal pra estar passando a máscara. É um produto super emoliente, deixa o cabelo bem macio. Mas o mais importante, mesmo indo na raiz dos fios até as pontas, ele não deixa o cabelo oleoso. Ele não deixa o cabelo pesado, com aquele aspecto realmente que o cabelo tá oleoso. Podem ficar tranquila. Depois de aplicado a máscara, precisa de um tempo de ação de 10 a 20 minutinhos. Depende muito da necessidade do fio, tá? Se é um cabelo que não tem nenhum tipo de alisamento ou química, 10 minutinhos. Um cabelo com alisamento, que é o caso da Aline, pode deixar 20 minutinhos agindo pra gente ter um melhor resultado. Agora a gente vai aplicar o condicionador logo após a máscara, né? Muita gente acha que não precisa passar condicionador depois da máscara. Mas precisa porque é o condicionador que sela a cutícula, sela essa hidratação que a gente acabou de fazer no cabelo da Aline. E a máscara, ela reconstrói, né? Ela devolve massa pra esse cabelo. Já o condicionador sela esse fio. A gente vai deixar agir o condicionador 3 minutinhos. Passados os 3 minutinhos, gente, a gente vai enxaguar bem esse cabelo, tirando todo o resíduo dele. Esse é o quarto passo finalizador, tão importante quanto os outros 3 passos. É um tratamento bem completinho. Pra quem gosta do secador, da chapinha, ele vai proteger. Já que causa tanto dano, né? Esse uso de temperatura. Ele é termoativado. Pra você que gosta, tem que estar protegendo ele. Gente, acabei de finalizar com uma escova. Com o calor, a gente acaba potencializando essa hidratação, tá? Então ela ativa todos os nutrientes que tem na máscara, no condicionador. E eu adorei o cabelo, porque assim, ficou super leve, ficou liso, com brilho, né? Mas não ficou pesado. É bem importante pra cliente isso. O que você achou, Aline? Ah, eu achei incrível. Como ele agiu no meu cabelo, tá bem diferente de como eu usava. Já sinto a leveza nos fios. Me achando maravilhosa. Vou querer usar sempre. Isso que é importante, né? A cliente tem que achar maravilhosa. Vou indicar pra minhas clientes, né? Foi bom. Obrigada, Muriel, pelo convite. Foi muito boa a experiência. Obrigada, meninas. Obrigada. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí